O nosso Bruno Prado, diga Bruno. Uma coisa que o Corinthians hoje ele tem de diferente, o Tite além da competência dele, que claro ele é muito competente, é que ele pode trabalhar, em outros clubes é muito difícil. Acho que o Tite com toda a competência que tem teria muita dificuldade para trabalhar no São Paulo, no Palmeiras, e é pela bagunça que são hoje, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras mais organizado, mas ainda a gestão de futebol é complicada. O Paulo Nobre tem uma boa gestão fora, mas no futebol ele troca de técnico toda hora também, não é fácil ainda trabalhar no Palmeiras, no São Paulo pior ainda. Então, acho que o respaldo que o Corinthians dá ao seu treinador ajuda muito. Claro que o cara é bom, ele sabe trabalhar, mas tem outros treinadores que também são bons e não conseguem trabalhar em outros lugares.